Música Cristo caminhava lentamente Passo a passo com decisão De repente ele falou Alguém tocou-me Alguém no meio da multidão Mestre, a multidão lhe oprime De todos os lados assim Cristo disse Alguém tocou-me diferente Pois eu senti Sai virtude de mim Toca pela fé agora em Jesus Pois ele vai te conceder a luz Estende a mão Jesus vai te tocar Toca pela fé agora é só pedir Que de Jesus virtude vai sair Estende a mão Jesus vai te tocar Música Cristo então falou de mim Música 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 Toca pela fé agora em Jesus Música 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 Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz, estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair, estende a mão, Jesus vai te tocar. Amém.